E aí, galera? Sejam bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, começando os trabalhos para a gente aqui nesta sexta-feira. E hoje eu já vou adiantar para vocês que teremos aqui dois vídeos falando da área afetiva. Então, se você está aqui para acompanhar esse, já saiba que mais tarde você pode aguardar por mais um. Hoje é sexta, correspondência vibratória com Vênus, então a energia do amor para a gente. Por isso, a gente vai procurar explorar aqui as nossas possibilidades. Nesse vídeo, o tema é como ele ou ela está em relação a mim. Então, é o momento de pegarmos algumas informações referentes à pessoa amada, com a disponibilidade dessa pessoa conosco. Existe agora uma abertura ou não? A gente vai falar um pouco a respeito disso nesse vídeo, observando as mensagens das cartas. Então, aqui só terminando de embaralhar. Cortando um monte. E vamos disponibilizar aí para você escolher cartas na esquerda ou na direita. Na esquerda você escolhe com quartos o fumê, na direita com a raulita azul. Eu coloco duas opções assim, na maioria das vezes, para facilitar para você. É uma forma de a gente trabalhar com simplicidade, com vídeos rápidos, para não tomar tanto do seu tempo. Algumas pessoas às vezes me falam, poxa, eu gosto das suas leituras, mas você dá pouca opção para escolher. Na verdade, se eu colocar dois ou dez montinhos aí, dá na mesma. Você vai escolher o seu e da mesma forma vai ganhar uma mensagem do Baralho Cigano, tá? Então, assim com poucas opções, é uma forma de a gente conseguir trabalhar mais rápido. Às vezes eu coloco três opções e já tem gente que me fala que não consegue escolher. Então, isso é bem relativo mesmo, certo? Então, não se preocupa com a quantidade de montinhos na mesa. É o Baralho Cigano para você, de qualquer forma, tá? Vamos lá, gente? Espero que você já tenha feito a sua escolha aí. Cartas da esquerda com o quartos o fumê ou da direita com a raulita azul. Como ele ou ela está em relação a mim? Como é que essa pessoa se apresenta? A gente começa a leitura por aqui. Abrindo com a carta número dois, que seria do trevo. Aqui não é exatamente um trevo, é uma planta, né? Mas, dependendo do Baralho, pode ser assim mesmo. Ou vem um trevo propriamente ou uma planta, tá? Temos a carta das nuvens, número seis do Baralho. E temos a carta do homem, 28. Então, para falar de como essa pessoa está em relação a você, temos aqui uma ideia de otimismo, né? Um bem-estar experimentado ao seu lado ou ao pensar em você. Então, é uma energia positiva que flui, tá? Mas também uma certa dose de insegurança. É o que essa carta das nuvens está mostrando para falar de como essa pessoa está em relação a você. Então, uma pessoa que tem intenções com você, né? Que experimenta uma dose de otimismo, de expectativas que te envolvem, mas também insegurança, tá? E essa insegurança pode fazer com que essa pessoa trave um pouco, né? E se apoie mais na razão do que na emoção, tá? A emoção facilitaria a entrega. A presença da razão, aqui mostrada pela carta do homem, faz com que essa pessoa, em relação a você, assuma uma posição mais analítica, né? De mais análise, medindo os passos, calculando as consequências, né? E isso, de repente, dá realmente uma certa travada, né? Apesar do otimismo, das intenções, a insegurança, as incertezas podem provocar essa reação, esse comportamento mais racional, mais de querer observar antes de agir, antes de se entregar. Então, se você está experimentando, de repente, alguma falta de correspondência ou uma resistência na entrega com você, né? Dificultando um pouco as coisas, é por causa disso. O que você pode fazer a respeito? De repente, aproveitando uma brecha onde seja possível conversar, buscar esclarecer as coisas, né? Trazer esclarecimentos, chamar para o diálogo, entender o que está acontecendo, justamente para derrubar essa insegurança daqui e fazer com que essa pessoa assuma um pouco mais do aspecto emocional, né? Facilitando a entrega, a expressão dos sentimentos e não esse apoio aqui mais na razão que faz com que a pessoa fique ali com um certo pé atrás em relação a você, né? Isso pode ser por algo que você fez, pode ser por alguma atitude sua ou porque, de repente, faz parte da personalidade desse alguém, né? É uma pessoa desconfiada, é uma pessoa insegura, então tem as intenções ali, mas pode estar realmente se comportando dessa maneira agora. Então, isso te ajuda a entender o que está acontecendo e eu também aproveitei para te dar uma dica do que você pode fazer a respeito. Claro, tendo uma oportunidade, né? De conversar para tentar derrubar essa insegurança daqui e trazer mais da emoção à tona para a coisa poder fluir, certo? Então, é isso, gente. Agora, vamos olhar aqui na direita, tirando a raulita azul. Só encolhendo um pouco aqui para ter espaço. E você que escolheu aqui, então, temos a mulher. Aí já é o contrário, né? Veio a razão mostrada pelo homem na esquerda. Aqui na direita já tem a presença mais da emoção à tona. A cruz e a carta dos lírios. Então, o que nós temos aí? Como eu já comecei a falar, né? Uma diferença essencial é o apoio mais na emoção aqui, né? Então, a emoção fluindo com mais facilidade e isso realmente permite mais da entrega em relação a você. Então, pode ser uma pessoa mais aberta, né? Para as coisas acontecerem agora. Não há esse comportamento aqui de ficar medindo os próprios passos, né? Com receio. Será que vai dar? Será que não vai? O racional faz a gente ficar girando em torno disso. Quando a gente está com apoio mais na emoção, a gente pensa e faz. A gente se baseia mais pelos sentimentos. Então, isso facilita realmente a entrega. É como essa pessoa se apresenta em relação a você, então. Mais aberta às possibilidades, tá? Aí nós temos a cruz que fala das dificuldades, né? Então, podem ser dificuldades que fazem parte da vida. Algumas dificuldades que essa pessoa sente que pode surgir com você, né? Mas também uma pessoa disposta a estar ao lado, tanto nos bons momentos quanto nas horas difíceis. E isso é interessante, tá? E temos a carta dos lírios que fala do quê? De harmonia, de uma energia positiva aqui que essa pessoa sente com você. Então, isso encoraja a enfrentar as dificuldades, a estar ao lado quando for necessário. Portanto, é uma pessoa que se mostra aí disponível, né? Aberta para acontecimentos, tá? Existe uma abertura emocional em relação a você. Existe a ideia aqui da cruz que tem a ver com o destino, aquilo que faz parte da caminhada. Então, é alguém que deseja estar ao seu lado. E detalhe, como eu expliquei, né? Não só nas horas boas, mas também quando for necessário para superações, tá? E o lírio, que é a mensagem da harmonia, daquilo que flui positivamente entre duas pessoas, também é algo que essa pessoa experimenta em relação a você. Então, conforme eu disse, isso acaba encorajando a lidar com as superações, né? E isso, com certeza, facilita ainda mais a abertura emocional aqui para receptividade em relação a você, né? Para te receber bem, para entender o que você diz, para poder te compreender. Então, aqui nós temos uma mensagem bem interessante, tá? Não que aqui não seja também, já que as intenções estão presentes, né? O otimismo aqui, olha, a vontade de viver algo ao seu lado, de continuar numa boa com você, né? Para, de repente, quem já está em um relacionamento. Mas existe, de fato, essa insegurança que está dando uma travada, está fazendo com que essa pessoa fique ali mais analisando a situação. E isso faz parte do momento. De repente, se você tiver a chance de conversar, claro que ajuda, tá? Aqui nós temos uma abertura maior, né? Justamente devido à presença da mulher mostrando a emoção. Isso vai fazer com que essa pessoa queira expressar mais dos próprios sentimentos, das próprias emoções e, claro, que acaba favorecendo o que há para surgir entre duas pessoas. Então, é assim que nós falamos, gente. A respeito de como ele ou ela está em relação a você. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa sexta-feira, como eu disse. Mais tarde, aguardem por mais um. Agradeço a presença de vocês aqui. Um abraço e até logo mais, então. Um abraço e até logo mais, então.